Oi, tudo bem com vocês? Vou fazer o vídeo de hoje, vai ser sobre TOD original, vitamina e cálcio. O achocolatado em pé. Oi, tudo bem? No vídeo de hoje vou falar sobre um produto que é muito bom, então é TOD original, vitamina mais cálcio. O achocolatado em pó é uma linha de achocolatado em pó, fabricada pelo... vendidas principalmente no Brasil, Argentina, Venezuela e Estados Unidos. TOD é uma bebida saborosa criada pela Venezuela. Na Venezuela, esse tema é o tipo de chocolate em pó, criado em 1930. Para você fazer bolo de chocolate, achocolatado, brigadeiro e várias coisas, etc. Tchau, fique com Deus. Bye, bye. Grande sonho.